Olá, meus amores, bom dia! Novamente aqui com a Tia G, voltando aqui, olha, pra nossa, pra página 121, tá? 121. Nós vamos ver hoje também, na nossa segunda aula, a adição com reagrupamento, né? A gente tava vendo a adição com agrupamento, sem agrupamento, agora a gente vai ver com reagrupamento, né? Então, a Tia vai até colocar aqui uma folhinha, ó, pra Tia fazer alguns exemplos com vocês, mas vocês vão acompanhar a Tia pelo livro, estamos na página 121, tá bom? Tia, mas a gente já sabe, Tia faz essas continhas, né? Eu sei que vocês sabem, eu fico muito feliz com isso, né? Vamos fazer aqui alguns exemplos pra gente relembrar, tirar algumas dúvidas, tá certo? Vem, como a Tia ficou feliz, sabe? Vocês sabem? Ó, página 121, eu vou colocar aqui um exemplo. O exemplo aqui do nosso livro, ó, através de caneta, vai ficar mais... Ó, 4.314, mais 5.599, ó. Vamos já relembrar aqui, agora vocês já saibam, né? É a soma, né, de números que são as adições com reagrupamento, né? Como é isso? Olha só como é isso. Você vai somar normal, 4 mais 9, dá 13. Aí você não vai colocar o 13 aqui, né? Claro que não, né, gente? Vocês sabem disso, né? Vocês devem estar dizendo aí. Lógico que não, né, Tia? O que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai colocar o quem? Isso, a gente vai colocar a unidade, né? A unidade aqui do resultado, não deu 13, né? A gente vai colocar o 3, que o 3 é a unidade. E o 1, que representa a dezena, vai pra onde? Vai pra próxima, próximo númerozinho aqui, ó. Certo? Ó, deu 13, coloco o 3 e levo o 1. Aí, 1 mais 1 é 2. 2 mais 9 é 11. Então, você já vai colocar aqui, ó. Você não vai colocar o 11, você vai colocar o 1 da unidade e o 1 vai pra cá. Aí, 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Como não foi nenhum pra cá, você vai somar normal. 4 mais 5, 9. Certo? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá, a gente vai fazer mais um exemplo. Tinha pra copiar isso aqui no caderno? Não, não é pra copiar, não. Viu? Só pra relembrar, tá bom? Então, a continha que a tia está criando. Ó, tia criou essa continha aí. 567 mais 683. Vamos ver se ela vai mesmo estar com reagrupamento. Vamos lá. 7 mais 3. Tá 10, né? Quem é que está aqui na unidade, gente? Olha, é o 0. Unidade, dezena, né? Aí, se eu colocar o 0 aqui, vai 1 pra cá. 1 mais 6 é 7. 7 mais 8 é 15, né? 15, ó, deu 15. Não vou colocar o 15 aqui, né? Eu vou colocar só o 5. E eu vou levar 1 pra cá. 5, 1 mais 5 é 6. 6 mais 6, 12. Agora, o último número, né? Ó, o último número, eu vou colocar ele completo. Tá bom? Quando for aqui na última coluna, eu coloco ele completo. Tá bom? Então, aqui ficou 1.250, certo? Nós vamos agora pra página 123. Vamos colocar em prática agora, né? O que nós aprendemos agora, o que nós relembramos, né? Olha só. Vamos lá pra página 123. Essa atividade aqui vai ser a atividade de sala, tá? Nós estamos em sala agora e a tia vai fazer com vocês a página 123, tá bom? Ó, a tabela abaixo apresenta a quantidade de homens e de mulheres residentes em alguns municípios brasileiros no ano de 2010. Ih, já faz tempo, hein? Quem é que sabe quanto tempo faz de 2010 até agora? Comenta aí. Comenta aí no vídeo da tia. Quem souber. De 2010 pra 2021, já passaram quantos anos? Muito, né? Vamos lá. Aqui nós temos aqui alguns lugares, ó. Homens e mulheres, né? E aqui na letra A. Vamos ver o que ele tá pedindo pra gente. Olha, termine a população de cada um dos municípios apresentados. Olha só que legal, gente. É acarar, né? Então, lembrando que nós estamos vendo, gente, soma, né? Então, vamos somar aqui a população de homens e a população de mulheres de acarar, né? Estão vendo aqui, né? Já a expressãozinha que a tia vai fazer a continha aqui, tá bom? Então, meus amores. Olha só. A tia colocou aqui, ó. A tia pegou os dados aqui da tabela. Não tá dando pra vocês verem no vídeo, mas vocês estão com o livrinho de vocês aí na página 123, tá bom? Ó, a quantidade de homens, 28.115. E a quantidade de mulheres, 25.454. Curioso, viu, gente? Nessa cidade, tem mais homens do que mulheres. Interessante. Porque geralmente tem mais mulheres do que homens. Ó, então vamos lá. Vamos somar. 5 mais 4, 9. 1 mais 5, 6. 1 mais 4, 5. 8 mais 5, 13. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Então, vamos conferir aqui se deu certo, ó. 53.569 pessoas, né? Agora, nós vamos ver em laranjeiras. Vamos ver aqui em laranjeiras. 13.131 homens. 13.771 mulheres. Olha, laranjeiras ganhou aqui. Coitado de mulheres. 1 mais 1, 2. 3 mais 7, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 7, 9. Tia, precisa escrever esse 1zinho lá em cima que você tá escrevendo? Não, não é obrigado pra você escrever, não. Tia, escreve pra... Tia, já tem o costume de escrever, né? Pra eu não esquecer, tá? Mas não é obrigado pra você escrever, não. Tá bom? 1 mais 1, 2. 2 mais 7, 9. 3 mais 3, 6. 1 mais 1, 2. Vamos ver aqui se tá certo. 26.902, muito bem. Não tô me garantindo. Vamos aqui pra Viçosa, né? Em Minas Gerais. Também temos uma Viçosa aqui no Ceará, né? Vamos lá. 35.001 homens e 37.219 mulheres. Olha, aqui tá bem perto, né, gente? Aqui tá bem acirrado aqui. Ó, 1 mais 9, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. Baixo 2, porque ele tem 2 mais 0 é 2, né? 7 mais 5, 12. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. Vamos lá conferindo. 72.000, aqui ó, 72.220. Aqui, 72.220, né? Então, estamos de parabéns, conseguimos. Muito bem. Vocês vão dar pausa aqui, ó, pra acompanhar com a tia, tá? E depois vocês continuam, tá bom? Aqui na letra B, gente, ó, a letra B. Em 2010, qual desses municípios possuía a maior população? Então, de acordo com o que nós somamos aqui, Viçosa. Viçosa, né? Vocês vão escrever aqui, ó, Viçosa. E a menor população, Laranjeiras, né? Aqui nós estamos comparando os resultados. E na letra C, qual dos municípios apresentados na tabela possuía a maior população de homens em 2010, né? Então, ó, foi Viçosa também, ó. Certo? Muito bem, meus amores. Então, meus amores, essa foi nossa explicação e nossa atividade de sala. Certo? Qualquer dúvida, aqui vai estar à disposição pra tirar as dúvidas de vocês na hora das atividades, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.